Transformando aquele look básico num look incrível. Os looks básicos são legais, são importantes, porém, com simples truques, podemos deixá-los incríveis. E eu tô aqui hoje pra deixar as dicas pra vocês. Vem comigo! Olá, meus amores! Eu sou a Renunes, a sua consultora de imagem e estilo. Bom, vocês sabem que eu sou a defensora do armário inteligente. Daquele armário com peças incríveis, de acordo com o seu estilo, que realmente comunica quem você é. Bom, e é claro que eu tô aqui hoje pra dar aquelas dicas que irão multiplicar os looks do seu armário. Bom, o primeiro passo pra você montar looks incríveis é ter na cabeça o seguinte pensamento. Todo look comunica alguma coisa. Então, quando eu vim gravar pra vocês hoje, eu pensei na blusa que eu ia colocar, no acessório, o jeito que eu ia arrumar o meu cabelo. Por quê? Todo look comunica. E não é aquela coisa assim, ah, não, eu vou num lugar que ninguém entende de moda, ninguém vai prestar atenção. Gente, esquece. Pode ser no ambiente de trabalho, mesmo se você tiver que usar uniforme. Como você coloca o acessório que você traz, o jeito que você abutou uma camisa, tudo isso comunica, tá? E não é sobre moda, não. É sobre análise do perfil. A hora que a gente encontra alguém, é aquela primeira impressão. E passar a primeira impressão de acordo com quem a gente é realmente, com a mensagem que a gente quer passar, é o mais importante da roupa. Nossa roupa, nosso look, é um baita instrumento para passar quem a gente é, passar a mensagem, o nosso objetivo. Então, alinhar quem você é com a sua roupa é fundamental pra nossa vida, pros nossos objetivos. Bom, e aí definiu os seus objetivos, entendeu qual a mensagem do seu look, o que é mais adequado pro seu trabalho, pro seu dia a dia, pra aquela reunião ou festinha do filho, enfim, né? Várias atividades que a gente tem aí. O que você vai fazer agora? Entender quais são os básicos, né? As peças básicas do seu armário que irão criar looks incríveis. Então, a minha dica agora é que você realmente separe essas roupas. Dá uma olhada no seu armário, o que você tem de camisetinha, blusinha básica, aquela blusinha básica boa, feita num tecido bacana, as calças, experimente, veja como está o caimento. Separe essas peças, porque elas são a base do seu armário. Quando a gente fala em básico, eu nunca vou falar pra vocês sobre básico, aquela camisetinha furada, aquela camisetinha velha, esquece. Não é porque é básico que é assim, o básico é a base do armário, aquelas peças que são incríveis e que irão combinar com outras peças ou com outros acessórios pra criar aquele look maravilhoso que realmente expressa quem você é. Então, bora separar suas peças? E é claro que se eu vou falar aqui no canal de peças básicas, incríveis, de qualidade, atemporais, que irão durar muito tempo na sua vida, eu estou falando da nossa parceira maravilhosa Insider. Gente, hoje em dia, as minhas peças básicas, maravilhosas, que realmente formam a base da minha mala de viagem, do meu dia a dia, são da Insider. E eu sou muito grata por essa marca incrível nos apoiar. E eu sei que você, que apoia o canal, que apoia o meu conteúdo, sabe o quanto é importante ter a parceria da Insider em alguns dos nossos vídeos. Então, é com muita honra e muita felicidade que eu trago hoje as dicas de look, dicas importantíssimas, fica até o final, com a parceria da Insider. Porque eu uso de verdade, recomendo, porque essa marca é incrível. Bom, e antes de qualquer coisa, eu já vou dizer que temos 12% de desconto em qualquer peça da Insider lá no site. Eu vou deixar aqui o cupom RENUNES. Também vou deixar um link aqui embaixo, nos comentários e na descrição, que, ó, clicou lá, já vai entrar o cupom. Então, clica nesse link, dá uma olhada, porque as peças são demais e sempre tem aquela peça que falta no seu armário, você vai encontrar na Insider, ok? Bom, e esse meu look de hoje, que é o look base, que eu usei muito na minha viagem, que eu tenho usado muito, todo mundo está amando, eu recebo muitos elogios, ele é todo Insider. Sabe que de um tempo pra cá, eu passei a investir muito mais em conjuntinho do que em peças separadas. Eu adoro conjunto, porque dá pra usar separado e quando a gente coloca nesse monocromático, nesse look completo, fica incrível, né? Fica muito sofisticado. E essa linha é a Air Stripes. Olha que maravilhosa, ela tem esse canelado no tecido e é um tecido perfeito pra mala de viagem, pro dia a dia, porque é super fácil de cuidar e ainda tem detalhes lindos. Não, dá uma olhada no corte dessa pantalona, eu amei. E a hora que eu vi no site esse conjunto, nessa cor, que é um macadâmia, o macadâmia é um off-white, um pouquinho mais escuro, que combina com todos os tipos de pele, olha que coisa mais linda e pra quem gosta também de um tom mais terroso, um tom mais quente, olha o Burnt Bronze. Olha, os dois estão assim maravilhosos. Essa blusinha que eu tô usando, que olha só, é uma das minhas básicas, nada básicas, porque ela é incrível. Eu uso no M, tá? Tanto a calça quanto a blusinha, eu tô usando no M. E olha só, o fato de ter essas listinhas caneladas, acaba verticalizando o look, ou seja, deixa mais alongada a silhueta. Esse é o tipo de base que transforma o armário, porque vai pra vários lugares diferentes. E é isso que a gente quer, um armário inteligente, com peças que funcionam de todas as maneiras. E é claro, slow fashion, ou seja, com qualidade, que vai durar muito no seu armário. Então lembrando, temos aqui 12% de desconto em qualquer peça do site. Vem dar uma olhada, cada cor incrível, né? O meu tamanho é M, se vocês querem uma referência, tá aqui, a maioria das minhas peças são no tamanho M e eu sou uma apaixonada. Agora, vamos a mais dicas! Bom, então esse é o momento que você vai separar suas peças boas, suas peças insiders, suas peças básicas, incríveis, tá? E já deixa de lado aquela que você vê que não tá mais fazendo sentido, você tá com uma gola esquisita, porque, gente, uma peça com a gola esgarçada, tortinha, que a costura não tá legal, ela sempre vai desvalorizar o seu look. Então, já tira, já já não conta com essa peça não, bora manter o que realmente faz sentido, o que realmente te faz vestir bem. Eu prefiro mil vezes repetir muitas vezes um look, repetir muitas vezes uma peça boa, do que sair por aí toda desgranhada, aquele look todo esquisito, com uma peça que não valoriza. Bom, então agora vamos entender as próximas dicas mostrando o look. Nesse look aqui, dá uma olhada. Bom, a primeira versão básica, aquele look que depende da sua profissão, você pode trabalhar, se você pode trabalhar de tênis, de repente adequada a você, lembrando da mensagem que você quer passar, ou então aquele momento que você vai encontrar com as amigas, vai praticar um yoga, vai até o mercado, fazer alguma atividade com o seu filho, é aquele básico mesmo de tênis. Já na segunda versão, dá uma olhada na diferença do look. Então aqui eu coloquei salto, dá uma olhada como muda tudo. Cinto pode fazer a diferença, olha só, eu amo esse tipo de look. Agora, nessa versão, eu optei pelo quê? Um lenço para os dias de calor, porque às vezes a gente pensa no lenço e foca muito no frio, naquele lenço que protege, cachecol, pachimina, mas lenço não é só para esse momento não, olha que incrível esse look com esse lenço colorido por cima, não muda tudo, e a base super elegante bacana. Gente, quando eu vi esse lançamento da Insider, eu fiquei assim apaixonada, até porque tem a versão também manga comprida, e eu que prefiro comprar sempre o conjuntinho, sempre o look completo, me apaixonei, né, porque olha essa blusa, e até vi lá no site umas pessoas usando essa blusa de manga comprida, ao contrário, porque ela tem esse detalhe nas costas, que eu fiquei apaixonada, que faz toda a diferença, porém eu vi a opção de usar esse decote pra frente, dá uma olhada, não ficou lindo? É mais ousado, mas de repente do lugar que você vai, dá pra usar e fica bem legal, hein? Gostaram? E a próxima dica é uma coisa que eu ensino pra todas as minhas clientes, já falei aqui no canal, e é uma dica que muda a vida, que são os elementos de poder. O que são esses elementos? São as peças que fazem a diferença na sua vida e no seu look. Tem gente que pode ser um batom mais forte, esmalte, sabe aquele elemento que quando você usa, você se sente linda, segura, e que você sabe que faz a diferença? Esse é um elemento de poder. Eu tenho como elemento de poder os lenços, os colares, brinco grande, eu amo brinco grande. Você gosta? Comenta aqui quais são os seus elementos de poder. Então aqui eu vou mostrar os looks com os meus elementos de poder. É claro que pérolas fazem a diferença e eu sou uma apaixonada. Então a manga comprida, combinando com a calça, que já fez toda a diferença nesse tom elegante, o monocromático é uma coisa que eu amo. Eu escolhi, né, o escarpão, que é extremamente elegante também, e as pérolas. Gostaram? E agora, mais uma peça que muda a vida no look básico é ter o quê? O top. Você tem algum top bacana de qualidade? Eu tô com esse look aqui, né, de calça jeans e o top branco. Por quê? Um top branco, gente, ele faz às vezes por baixo de uma blusinha quando você quer colocar uma camisa, quando você quer colocar uma peça mais decotada e de repente não sabe como combinar. Então ter também no seu básico um top como esse muda o look totalmente. Esse meu, da Insider, é um top M, tá? No off-white, que assim, é um coringão na minha mala. Então eu uso com camisa, com camisa mais colorida, com aquelas blusinhas, né, que aparecem um pouco mais de decote pra não ficar vulgar. Esse top também é necessário. Nesse próximo, eu vou trazer um elemento que faz toda a diferença e tá muito na moda, que é o colete. Vocês já usaram, né, o colete aí como peça principal do look? O colete que veio aparecendo em algumas estações, agora ele tá no auge. E vocês sabem que esse meu era do Tatá, né, ele foi padrinho num casamento, tava lá encostado e eu passei a mão e estou usando. Gostaram? E lembre dessa dica, criar camadas no look é incrível. O look básico, quando você traz um elemento a mais, que tem muita gente que chama de terceira peça, que pode ser o colete, o blazer, uma blusa de linha aberta, tudo isso faz toda a diferença e muda o visual do look. Mais um look básico que, assim, muda completamente quando a gente traz esses elementos. Olha só, um vestido liso, reto, larguinho, que eu amo, sou apaixonada por esse vestido. Porém, que só um vestido soltão com a rasteirinha é só mais um look. Dá uma olhada agora quando eu incremento ele com cinto, e aí pode ser qualquer cinto, tá? Pode ser um cinto de couro, pode ser um cinto que tem uma estampa, pode ser uma faixa pra você amarrar. Eu coloquei aqui, né, esse cinto mais importante, né, de couro e tal. agora com uma sandalinha que é bem legal e eu também poderia colocar uma sandália de salto e o lenço. Tem gente que me pergunta, mas é o lenço com o cinto? Gente, eu sempre coloco o lenço com o cinto, tá? Eu gosto do acessório, então eu potencializo, tá? Sempre os dois, eu não vejo problema em colocar. Se você acha que fica demais, opta por um dos dois, ok? E faça o teste aí nas suas peças de colocar o cinto por cima. Eu acho que fica tão incrível, tão maravilhoso, você ganha novos looks quando você, a cintura, né, a forma ali, o formato do look. Gostaram? Então, vamos lá, os meus elementos de poder pra vocês fixarem. Um bom conjunto, base, básico, mas um básico de qualidade sempre, ok? Cinto, cinto faz toda a diferença. Lenço, tem aí uns dois, três lenços com cores diferentes. Um sapato importante, né, principalmente um escarpão, né, que seja confortável, numa cor que combine com todas as suas roupas. Uma bolsa bacana que pode ser usada na transversal ou embaixo do braço, que de repente pode ser um ponto de luz pra repetir muitas e muitas vezes. E, é claro, colar, brinco, esses acessórios que sempre trazem uma informação ao look. Eu amo uma boa pérola, todos esses elementos de poder fazem a diferença. e agora eu quero saber quais elementos você usa pra transformar o look básico num look incrível. E aí, vai adotar alguma das dicas que eu passei aqui? Testa, teste e me conta porque vai fazer a diferença, tá? E deixa aqui quais são os seus elementos de poder. E lembre-se, precisa de roupa boa pra construir a base do seu look? A Insider é a melhor opção, ok? Então, aproveita os 12% de desconto com o cupom RENUNES, clica aqui no link pra acessar o site e conheça as peças e as novidades da Insider. Vem comigo e comenta aqui se você gostou. Inscreva-se no canal pra mais e até o próximo. Beijo, beijo, até!